A dupla Vinícius e Tom recebe uma ótima companhia em suas aventuras. Inspiradas na energia, beleza e alegria dos moradores da cidade maravilhosa, Sol, Bela e Vida são as novas personagens do desenho animado. A CIDADE NO BRASIL E aí a 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 Beleza! Vem, 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 vem. Legenda Adriana Zanotto